Tipo assim, eu me dispus a te ajudar do meu, tá entendendo? Tipo assim, eu botei do meu a mais. Porque é sacanagem que ela quer me indicar, você nunca ajudei ela não. Não, mas eu já sabia que tipo assim, você já tinha votado em mim uma vez. Uma vez, cobriu sua parte e você ia comer igual a todo mundo. Mas eu não cobrei. Ajudou e agora eu tô botando em outras costas, é isso? Não, isso, porque assim, eu não tô colocando pra você, eu não tenho embate com você. Eu tô aqui pra jogar, a gente tem... Eu sei que uma hora eu tô me botando, eu falei pra ela, a Vi querer me botar no paredão é o direito dele, ele quiser votar em mim é o direito dele, porque eu vou... Olha só, gente, o Davi ficou boladão com a Leide, porque ela tá usando ali o poder coringo contra ele, ele chamou e foi pra cima dela tirar satisfação no BBB 24. E ele usou ali o critério de que tinha ajudado ela, dando dinheiro da parte dela nas compras, porque ela gastou o dinheiro todo que ela tinha pra comprar o poder, né? Ela falou, ué, isso aí não tem nada a ver não, porque é questão de empatia. Qualquer pessoa aqui que tivesse com zero estalecas e eu tivesse dinheiro, eu ia colocar pra ajudar também a pessoa. Sério mesmo, tá? Então, vamos pra cima. Vamos juntos. No final das contas ali, eles acabaram a conversa, o Davi falou, ah, tá beleza então, então vamos pra cima, não sei o quê. Aí a Leide saiu, abraçou ele e falou, ó, você desculpa aí, mas esse é meu critério e tal. E ela ainda falou que tava lá conversando com a Bia sobre o voto da líder, e aí ela falou, Bia, você faz teu jogo, porque ela disse que a Bia já tava até querendo mudar o voto, tirar o voto da Fernanda e tal, porque sabia que a Fernanda era a primeira opção da Leide, né? Aí a Leide falou, ó, cada um tem que fazer seu jogo, ninguém tá aqui pra cobrir o jogo de ninguém, não. A Bia tem que fazer o jogo dela e eu vou fazer o meu, e esse aqui é meu voto. O Davi não gostou, mas teve que aceitar e saiu ali fora, ficou com uma cara ali de poucos amigos, porque realmente na cabeça dele a Leide tá sendo ali contraditória, sendo que ele ajudou, ela conseguiu poder e agora ele vai tomar fumo, né? Mas até aí na semana passada o Marcos ajudou o Lucas Calabreso a ser líder, ele também tomou fumo. O Brasil é esse daí mesmo, o Big Brother Brasil ao vivo é pra tomar fumo direto.